Pop, 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 pop. Chicken Run, ou A Fuga das Galinhas, é um filme de animação que tira partido da técnica de stop motion em figuras de plasticina. O filme foca-se numa galinha que não se conforma com o seu destino, fazendo de tudo para o mudar. Este eu já não reassistia há uns 20 anos à vontade e não me lembrava de muita coisa. E tu, será que te lembras? É isso que vamos ver agora. Já agora não estranhe aqui alguma rouquidão a mais, porque em dezembro estou sempre destas surpresas, estou um bocadinho constipado por isso. A Fuga das Galinhas se triou no ano 2000 e recorre a algumas sátiras históricas e sociais. O filme foi um sucesso e tornou-se na animação de stop motion com maior receita até aos dias de hoje. Eu não tinha qualquer noção disto, e isto não é um feito fácil de manter, mas ele vai seguindo. Adiante já que adorei reassisti-lo, e acho que gosto muito mais dele agora do que gostava quando era criança. Ginger é uma das poucas galinhas que não se conforma com o seu destino e com a vida que leva numa quinta, que funciona como uma espécie de campo de concentração, que mantém as galinhas sob vigilância e normas apertadas. Sozinha, ela até conseguiria escapar, mas o objetivo é fazer uma grande fuga em que salva todas as galinhas ao mesmo tempo. Ela passa a vida a planear diversos tipos de fuga, e é assim mesmo que a história inicia. Ginger e as suas companheiras tentam passar por baixo de cerca, escavando um buraco, mas as coisas não correm como era esperado. Ginger acaba a ser perseguida pelo Sr. Tweedy, que estava a rondar o... Ginger acaba a ser perseguida pelo Sr. Tweedy, que estava a rondar o... Que fogo... Ginger acaba por ser perseguida pelo Sr. Tweedy... Ginger acaba por ser... Acaba, 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 acaba... Ginger acaba a ser perseguida pelo Sr. Tweedy, um dos donos da quinta, que estava a rondar o perímetro com os seus assustadores cães. Os Srs. Tweedy são os donos da quinta, e vivem do negócio dos ovos. Eles mantêm as galinhas num regime apertado de produção de ovos, e estas têm de produzir um certo número de ovos num determinado período de tempo. Caso não o façam, acabam por se transformar em... Galinescans! É isto que vemos acontecer a uma delas, que não punha ovos há dias. Depois da revisão atual à lista de produção de ovos, durante a chamada, a Sra. Tweedy identifica a galinha que não pôs nenhum, e esta acaba a servir de jantar. Oh, não! Eduina! Bundy, porquê que não lhe deste um dos teus? Eu dava-lhe. Se ela me pedisse, ela não disse a ninguém! Durante a chamada percebe-se que há um sentido de sororidade entre as galinhas, que chegam a partilhar ovos umas com as outras, para evitar este destino cruel. Mas isso nem sempre é possível. Ginger não aceita isto, e é-nos mostrado desde o início, que ela já tentou várias formas diferentes de escapar, mas nenhuma funcionou. Na maioria dos casos, isto deve-se à reduzida destreza e inteligência das suas companheiras. Ela é posta constantemente na solitária, e é vista por Sra. Tweedy como a galinha mais rebelde, funcionando como uma espécie de arquia inimiga para ele. Ginger recorre habitualmente a Mac, a galinha cientista, responsável por calcular a probabilidade dos planos darem certo, e que fica responsável por qualquer tipo de engenhocas. Além de Mac, tem como principais companheiras, Babs, uma galinha inocente que adora tricô e deve muito à inteligência, e Banti, que apesar de alinhar nos planos de Ginger, é muito mais conformista, e põe por várias vezes em causa a probabilidade de alguma vez saírem dali. Outra figura de destaque é Fowler, que eu não percebo bem se é um galo ou uma galinha, mas é um ex-militar que está responsável por pôr ordem no galinheiro, por iniciar os dias, e por dar o alerta para a chamada. Será uma galinha transgénero? Dreamworks à frente do seu tempo? O plano mais recente de Ginger é passar a cerca por cima. Ela marca uma reunião à noite na cabana 17, como parece que já faz várias vezes, e chama Nick e Fletcher. Estes são dois ratos responsáveis por fornecer os materiais necessários para os planos das galinhas, roubando-os aos humanos em troca das sementes que elas comem. No entanto, eles consideram que as sementes já não são suficientes, e agora querem negociar ovos. Ora, ora, isso é muito trabalhoso, madame. Bem mais que os outros. Não, não, vai ser muito caro. Tome aqui um saco de semente. Chama isso de pagamento? É ração de galinha. O que mais podemos dar? Ovos. Ovos? Cansada dos seus lucros minúsculos com o negócio dos ovos, a senhora Tweedy encontra o anúncio para uma máquina de tartes que promete trazer a riqueza que ela tanto anseia. Ela despreza constantemente as chamadas de atenção do senhor Tweedy, que, obcecada em observar as galinhas, lhe garante que elas estão a preparar uma fuga organizada. De volta à cabana 17, Ginger e Mackie exemplificam como planeiam passar por cima da cerca. Para isso, ponderam usar uma catapulta. Durante a demonstração, uma galinha que está de vigia detecta que o senhor Tweedy se está a aproximar e rapidamente elas disfarçam todo o ambiente da reunião. Digamos que o homem não é o ser mais perspicaz do mundo e isso dá vantagem às galinhas. Durante a reunião, Ginger tenta motivar as restantes galinhas, garantindo que ainda é possível escapar, mas elas não aderem como ela esperava. Como já referi, Banti é a mais resistente. Não há formatura, nem agricultores, nem cães, capoeiras, chaves, nem cercas. Em toda a minha vida, eu nunca ouvi ninguém dizer uma coisa tão parva! Ao sair da cabana para refrescar as ideias e ter um momento de descarga emocional, Ginger vê algo a voar no céu. Este algo é Rocky Road, um galo americano que cai bruscamente... Um galo americano que cai bruscamente na quinta e traz consigo um póster de um circo onde faz o número em que voa. As galinhas assumem que ele é um galo voador profissional e que é a voar que vão finalmente sair dali. Depois da queda, Rocky acorda com ligaduras numa das asas e rodeado de galinhas que estão chitadeques com a presença dele. O único que não fica feliz com a presença do galo é Fowler, principalmente devido à sua nacionalidade, por motivos políticos também. Há até uma fala bizarra em relação a isto. Conversa fiada! Malvados americanos, chegam sempre tarde a todas as guerras. Dinheiro a mais, sexo a mais... E eu estou a mais! Como? Dinheiro a mais, sexo a mais... Sexo a mais... Sexo... Adiante. Rhodes aprecia toda a atenção que recebe das galinhas, mas assim que Ginger lhe pede para lhes ensinar a voar, ele sai rapidamente. Lá fora aparece o carro do circo de onde ele vem, com o homem que procura por ele. Ele pede a colaboração de Ginger para o esconder e ela tenta negociar. Se ele não as ensinar a voar, ela entrega-a ao circo. Ele cede ao acordo e nos dias seguintes prepara vários exercícios de treino para ensinar as galinhas a voar. Atenção! Todas ao trabalho! O Sr. Tweedy é o único que apanha momentos das galinhas a exercitarem-se, mas quando chama a Sra. Tweedy para ver, as galinhas já alteraram a sua postura, o que faz parecer que ele é louco. Todas as tentativas das galinhas correm pessimamente e os ratos aproveitam para se divertirem. Nessa noite, chega a monstruosa máquina de tartes encomendada pela Sra. Tweedy. As galinhas a observam com medo, sem saberem o que aí vem. Desesperada e cansada por não ver resultados, Ginger pressiona Ricky. Ricky? Rocky? Desesperada e cansada por não ver resultados, Ginger pressiona Rocky. Gera-se um atrito entre os dois porque o ego de Rocky está muito elevado devido ao tratamento que leva das galinhas. Ginger parece ser a única que não se deixa deslumbrar. Sabes que és a primeira miúda que eu conheço que ainda tem a casca? Dorme bem, bebê. O Rocky está de pé. Ginger! Na manhã seguinte, ela encontra Rhodes a negociar com os ratos em troca de todos os ovos que ele puser naquele mês. Ou seja, ele mentiu-lhes, porque os galos não põem ovos. O que os ratos lhe trazem é um cinto para fazer de elástico nos exercícios de voo. Isto porque Mac percebeu que o que faltava era impulso. Bem, agora com impulso, as coisas não mudam de figura. Após mais uma tentativa falhada, é acionado o alerta para a chamada. Olha. Babs está preocupada porque não pôs um único ovo em três dias. Ela espera o pior, mas as coisas estão diferentes. Parece que os ovos já não são o foco de Senhora Tweedy. O Sr. Tweedy espalha a ração e todas as galinhas ficam malucas, exceto Ginger. Nisto, há mais um momento suspeito. Ela... Ginger explica às restantes galinhas que acha tudo muito estranho e que provavelmente as querem engordar para as matar a todas. Rocky acha aquilo tudo muito extremista e chama Ginger à parte para lhe explicar que ela não sabe motivar e que tem de fazer as coisas de outra maneira. Durante a conversa, eles acabam por se desentender. Após a discussão, ele depara-se com o cenário das galinhas todas em extrema tristeza e decide preparar uma festa para descontrair. Esta é a forma que ele encontra de lhes dar alguma motivação perante um cenário de desespero. Todas desfrutam do momento e até Fowler e Ginger dançam. Durante o bailarico, as ligaduras da asa de Rocky caem e Ginger repara que ele já está recuperado. No dia seguinte, será o grande momento em que ele poderá mostrar como se voa. Mas ele não parece muito satisfeito com a situação. Ginger assume que se enganou a respeito dele e pede desculpa. Está finalmente a ser conquistada. Rocky prepara-se para revelar algo, mas é interrompido pelo barulho e tremor da máquina de tartes que acabou de ser ligada. O que é? É uma máquina de tartes, idiota. Entram as galinhas e as tartes saem prontas. Uh, que espécie de tartes? De pera. As minhas favoritas. Tartes de galinhas, seu... Cândalor... Ginger sai para ir ver o que se passa e acaba a ser apanhada pelo Sr. Tweedy que já a ia buscar para a usar como cobaia para testar a máquina. As galinhas entram em pânico e todas esperem que Rocky voa até lá para a salvar. Mas ele diz que é exatamente isso que estão à espera e que o melhor é entrar de outra forma para os apanhar desprevenidos. A esta altura está mais do que óbvio que ele não sabe voar, né? Ele entra na máquina com Ginger e em equipa tentam escapar de lá de dentro numa verdadeira sequência de ação melhor que qualquer dos últimos filmes da Marvel com vários obstáculos mortíferos. Eles conseguem escapar da máquina sabotando-a. Claro que as culpas sobram logo para o Sr. Tweedy. Coitado do homem. Não consigo desligar! De volta ao galinheiro eles revelam tudo às restantes galinhas que entram em pânico. Mas nada está perdido porque no dia seguinte será o dia em que Rocky vai finalmente voar e mostrar como se faz. Ele vai até aos seus aposentos que partilha com Fowler e este dá-lhe um distintivo pela sua bravura assumindo que esteve errado a seu respeito o tempo todo. Rocky sobe ao topo da mesma cabana que Ginger sobe todas as noites para refletir e tem uma conversa profunda. Ele tenta revelar-lhe a verdade usando metáforas mas ao ver o quanto ela sonha com o momento em que vão sair dali ele não consegue avançar mais. Nesse momento eles aproximam-se um pouco mais mas Rocky está reticente. Boa noite Rocky Boa noite Ginger Na manhã seguinte chegou finalmente o grande dia e as galinhas estão entusiasmadas. Ginger vai à cabana de Rocky para o chamar para a aguardada demonstração mas ele não está lá. Ele saiu e deixou o distintivo dado por Fowler e um pedaço de papel que completa o seu póster revelando a dura verdade. Ele não sabe voar e faz simplesmente parte de um número de circo em que é disparado de um canhão. Aliás na cena em que ele aparece a voar pela primeira vez é possível uns segundos antes ouvir o barulho do canhão e ver um colerão atrás. As galinhas ficam desoladas e iniciam uma rixa descontrolada. Ginger quase desiste mas depois de ouvir Fowler a falar pela milésima vez dos seus tempos de exército a esperança renasce. Ele menciona uma máquina que voa e esse será o novo plano. As galinhas vão iniciar a construção de um avião para saírem dali a voar. Construímos a VM Mac tu tratas da engenharia? Babs na construção o Fowler vai ser o consultor técnico Banti ovos Ao mesmo tempo que as galinhas constroem o avião o Sr. Tweed tenta reparar a máquina e gera-se ali uma competição em contra-relógio em que as galinhas têm de ser mais rápidas do que ele para escaparem a tempo. Ginger revela-se uma verdadeira líder e põe tudo a funcionar com competência. Longe dali Rocky viaja satisfeito usando um walkie-talkie ou um rádio portátil para ouvir música. Pelo caminho depara-se com um cartaz publicitário das tardes da Sra. Tweedie e sente o peso na consciência. Voltando à quinta o Sr. Tweedie consegue arranjar a máquina e prepara-se para ir buscar todas as galinhas por ordem da Sra. Tweedie. É assim que ele finalmente se depara com as galinhas realmente organizadas com as suas ferramentas a construírem algo. Em vez de disfarçarem como normalmente fariam Ginger ordena um ataque e elas tratam da saúde ao homem. Ah! Sra. Tweedie! As galinhas se rebotaram! Você continua imaginando coisas! Como? Que hora? Mesmo com o projeto não finalizado na totalidade é agora ou nunca. As galinhas montam um avião e preparam a pista de lançamento. Ginger espera que Fowler pilote o avião mas ele mostra alguma resistência e faz uma revelação. Eu não posso pilotar esta máquina! Mas os velhos tempos! A Força Aérea Portuguesa! Esquadrão 446 Divisão Galinha Éramos as mascotas! Tu queres dizer que nunca pilotaste um avião na vida? Que disparate! Não! Eu sou uma galinha! Bem, então achas que é uma galinha afinal? Ele toma por fim o controle do avião e iniciam a descolagem. Quando o avião está quase a chegar à rampa de lançamento o Sr. Tweedie volta a surgir e atrapalha tudo. O avião é obrigado a dar meia volta e Ginger sai para voltar a erguer a rampa. É interrompida pela Sra. Tweedie que a enfrenta com o machado. Rocky surge mais uma vez e numa possível referência ao momento da bicicleta em ET volta a salvar Ginger. Em equipa, os dois reerguem a rampa e aproveitando uma fita de luzes que ficou presa ao avião apanham boleia. As galinhas celebram. Tudo se concretizou e estão finalmente a voar. Mas a Sra. Tweedie também aproveitou a boleia da fita e ainda não desistiu de as apanhar. Ginger pede a tesoura à Babs e destemida desce para cortar a fita. Rocky e os ratos usam uma catapulta com pistola de ovos para atrapalhar a mulher. Ela desfere o que parece ser o golpe final e durante momentos parece que Ginger ficou sem cabeça. Mas... A minha questão é como é que a galinha está a aguentar aqui o peso da mulher tão facilmente só com uma mão. Galinha forte! Finalmente livram-se da Sra. Tweedie que cai dentro da máquina de tartes provocando uma enorme explosão. O Sra. Tweedie repreende-a por não lhe ter dado ouvidos e manda-lhe uma porta para cima. Eu disse-te que estava organizadas. Não sei se ele empurra a porta ou se tenta evitar que ela caia. Não se percebe bem. As galinhas festejam e partem em liberdade. Novos casais se formam e o avião viaja até uma ilha onde poderão iniciar uma nova vida e gerar novas vidas. As galinhas começam a erguer uma aldeia e assim termina. Agora, damos corda e... Lá vai ela! Ei! É tão bom quanto imaginava? Não. Hã? É melhor. Vem, pode... Depois dos créditos temos uma cena extra em que os ratos se debruçam na famosa discussão do que é que veio primeiro. O ovo ou a galinha. Isto prova que não foi a Marvel a inventar esta coisa. Bem, este acho que é um daqueles casos em que o filme não foi pensado totalmente para crianças porque até como puderam ver ou relembrar tem várias cenas bastante suspeitas. considero que as críticas sociais são muito bem implementadas e o filme envelheceu lindamente. Ele foi nomeado para vários prémios e chegou até mesmo a ganhar alguns deles. O stop motion funciona, as personagens são carismáticas, toda a temática do filme e a metáfora aos campos de concentração, às pessoas mais conformistas versus as mais revolucionárias funciona muito bem. Há momentos engraçados de localização, como este. Ah, e de onde é que vens? Ah, da famosa terra das oportunidades, da liberdade. Grândula. Não, América. E este. Fala, o que é exatamente a FAP? O que queres dizer com o que é? A força aérea portuguesa, é claro. Isto ajuda a tornar o filme um pouco mais único, consoante o país onde está a ser assistido. E para mim, este é um daqueles casos em que a dobragem brilha mesmo e eu adoro o que foi feito aqui. Ainda que eles tenham tentado uma espécie de sotaque açoriano na versão portuguesa, que dificulta um bocadinho o texto, mas dá-lhe um toque único. Na versão original, contamos com as vozes de Julia Sawal... Julia Sawal... Sawala? Sawala? Como é que isto... Sei lá, sei lá... Eu sei lá, se é o chinês, ou se é o caralho, eu não sei. Sawala. Sawala. Julia Sawala, Mel Gibson, Jane Orocks... Estes nomes... Jesus. Imelda. Já na versão portuguesa, como sempre recorrendo ao Wiki Dobragens, a dobragem foi feita no estúdio Matinha, com a direção de Carlos Freixo e vozes como Paula Fonseca, Felipe Duarte, Sandra de Castro, Luisa Salgueiro, Maria Henrique, Carlos Vieira de Almeida, Luís Mascarenhas, Heitor Lourenço, Igor Sampaio e Carmen Santos. Uns meses após a estreia do filme, foi lançada a sua versão em VHS e creio que a partir de 2000 mais ou menos, estas versões começaram a chegar mais cedo, principalmente com o surgimento do DVD. Em 2019 foi lançada uma versão Blu-ray, existem, claro, figuras e brinquedos. Ai, mulher ao mar. Este aqui até já está sem cauda. e um jogo lançado para a maioria das consolas daquela geração, como a Playstation 1, Dreamcast, Game Boy Color e Windows, que segundo a Wikipédia é inspirado no filme The Great Escape que se passa na Segunda Guerra Mundial. Mas eu acho que todo o Fuga das Galinhas é inspirado neste filme e não só o jogo. Apesar de o ter aqui, lembro-me de muito pouco sobre ele e este é um daqueles que eu gostaria um dia de voltar a jogar até porque eu acho que não passei tipo da primeira fase ou assim. Tenho uma memória de não perceber bem qual é que era o objetivo. De destacar aqui a descrição em português. Boa cena. É lá. Então, boa tarde. Está a chover bem, é? Já agora a luz do vídeo provavelmente já mudou mas pá, são consequências de gravar com a luz do nosso belo sol que neste momento desapareceu. Por fim, está agendada para dia 15 de dezembro a estreia de uma continuação chamada Chicken Run Dawn of the Nugget que em português foi traduzida para A Fuga das Galinhas Estamos Fritas. Esta sequela já não será em parceria com a Dreamworks mas sim com a Netflix sendo esta a plataforma onde o filme vai estrear. Não sei o que vão fazer em termos narrativos mas depois de rever este fiquei curioso e provavelmente devirei dar depois a minha opinião sobre o segundo filme em vídeo. Este foi o vídeo de recordação A Fuga das Galinhas e que tal? Ainda te lembravas deste? Eu lembrava muito pouco principalmente das partes suspeitas que mostrei. Espero que tenhas gostado e fique à vontade para dares a tua opinião sobre o filme sobre o vídeo ou para sugerir que outro filme gostarias de ver recordado aqui. Eu sou o Oliveira estás no Caverna Pop e eu conto de ver-te no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON